Sou sertanejo da nata Minha manhã prepara a enxada Bebo café e vou pra rosa Ali planto sossegado Sabendo que a terra é nossa Levo água na cabaça Escondo na samambaia Não quero terra dos outros Nem penso em mara do talha À tarde eu venho da roça Bebo pinga e jogo maia Não tem vida igual a minha Porque nada me atrapalha De segunda a sexta-feira Esta é a minha diversão Chega sábado e domingo Vou à missa e no bailão O meu bairro é meu transporte Não preciso condução Quem quiser vida gostosa Vem conhecer meu sertão Eu curto a vida que gosto Do jeito que me convém Eu trago as mãos calejadas Dos trancos que a vida tem Mesmo sem grande desconforto No sítio eu me sinto bem Lá tem tudo o que preciso Não devo nada a ninguém